Você sabe quem inventou as lentes de contato? As lentes de contato são uma invenção valiosa que enriqueceu a vida de muitas pessoas com necessidade de correção visual. Antes da sua aparição, muitas pessoas tinham que usar óculos se tivessem problemas de visão. Embora essencial, usar óculos pode ser um pouco desconfortável, especialmente se o usuário for jovem e barra ou atlético. Sendo assim, as lentes de contato permitiram uma melhor qualidade de vida para pessoas que necessitavam de óculos. As lentes de contato evoluíram desde que foram introduzidas e hoje, até mesmo as pessoas que usam óculos bifocais ou têm astigmatismo podem usufruir das lentes de contato. Este fato é significativo, uma vez que os óculos eram frequentemente o único método empregado pelos oftalmologistas para melhorar a visão. Grandes avanços ainda estão sendo feitos nessa área todos os dias. Mesmo assim, não podemos deixar de olhar para trás e ver como surgiram as lentes de contato. Quem inventou as lentes de contato? Dizem que o pai das lentes de contato foi Leonardo da Vinci. Com sua conclusão do Códice do Óleo, Manual D, de 1508, ele deu a impressão de discutir a alteração da força da córnea usando uma tigela de água. Há certo debate sobre essas postulações terem ou não a ver com a correção da visão ou com uma extensão dos estudos de Da Vinci sobre as funções do olho humano. Quaisquer que sejam suas motivações, pode-se dizer que seus ideais podem ter provocado a imaginação daqueles que seguiram seus passos exploratórios. Em 1636, o filósofo, físico e matemático René Descartes apresentou uma lente rudimentar completamente implausível, mas intrigante. O conceito envolvia encher um tubo de vidro com água e colocá-lo sobre a córnea. Ao contrário das lentes de contato de hoje, o vidro transparente projetava-se para fora, tornando impossível para a pessoa usá-las de forma viável. Pode-se dizer que os ideais de Descartes estavam mais próximos das lentes de contato modernas, porque a invenção estava inequivocamente ligada à provável correção da visão. Em 1887, F.I. Miller criou lentes de contato claras e fáceis de usar. Mais tarde seu modelo foi aperfeiçoado por outro inventor alemão chamado Adolf Eugênio Fick em 1888. Essas lentes, chamadas de contatos esclerais, eram grandes e desconfortáveis, mas poderiam facilmente ser consideradas o avô das lentes madinas. Toda essa informação prévia forneceu aos fisiologistas, médicos e inventors as informações de que precisavam para experimentar. Em 1949, as lentes que usamos hoje foram desenvolvidas. Desde então, muitos tipos diferentes de lentes nasceram, incluindo lentes de uso estético. Futuro das lentes de contato Hoje, existem muitos estilos e fabricantes de lentes de contatos. O seu oftalmologista provavelmente escolherá o tipo que melhor atenda às suas necessidades. Os seres humanos estão sempre se esforçando para criar novas maneiras para melhorar nossas vidas e os inventors incríveis que contribuíram para o surgimento das lentes de contato foram capazes de fazer exatamente isso. Entre os séculos XIV e XVI, as mudanças políticas e econômicas que se alastraram pela Europa foram acompanhadas por um novo movimento de natureza cultural e científica. O Renascimento, ou Movimento Renascentista, irrompeu a predominância dos valores eclesiásticos para estabelecer a preocupação expressa com os assuntos considerados terrenos. Dessa forma, vários pensadores, estudiosos e artistas voltaram a sua atenção para questões de cunho humano. Leonardo da Vinci foi aclamado como um dos maiores expoentes dessa nova tendência. Dono de uma curiosidade voraz, esse italiano atuou em variados campos do conhecimento e da arte. Em alguns de seus manuscritos remanescentes temos a presença de propostas e invenções que falam sobre música, filosofia, botânica, escultura, pintura, urbanismo e engenharia. Atirando para todo o lado, ele acabou sendo um dos primeiros a teorizar uma solução para os problemas de visão. Por volta de 1508, ele imaginou a construção de uma lente que, posta na superfície do globo ocular, poderia corrigir os problemas de visão. No século XVII, o filósofo, físico e matemático francês René Descartes foi autor de uma ideia semelhante. No entanto, apesar dos importantes precursores, as populares lentes de contato só foram primordialmente desenvolvidas nos fins do século XIX, pelo fabricante de peças óticas Jeff E. Miller e o médico suíço Adolf Eudin Fick. Os protótipos iniciais não tiveram muito sucesso por conta da limitação tecnológica dessa época. As primeiras lentes de contato foram desenvolvidas por meio do uso do vidro e, por conta da rigidez do material, acabava ferindo os olhos de seus usuários. No ano de 1929, o oftalmologista nova-iorquino William Pemblon desenvolveu uma nova lente por meio de um material criado através da mistura do vidro e do plástico. Apesar do avanço no tipo de material empregado, essas lentes ainda eram bastante rígidas e tinham uma dimensão que causava bastante incômodo aos seus usuários. A partir de então, o aprimoramento do material e do tamanho das lentes permitiu a popularização dos primeiros modelos comerciais. Alô galera, só estou passando aqui para dizer que o link dos produtos está na descrição. Curta, compartilha, comenta.